Tron Informática, sistemas para gestão contábil, oferece melhores momentos. Quase 23 mil pagantes para o jogo mais atrativo da rodada. O Goiás, vindo de quatro vitórias, recebe o Botafogo, o time da estrela solitária, líder e único invicto do campeonato. No primeiro lance do jogo, Paulo Baier bateu o escanteio. Paulo Henrique marcou 1 a 0, quinto gol do Goiás no campeonato, com assistência de Paulo Baier. E Paulo Henrique fez bonito. E depois fez feio, acertou o Jorge Henrique do Botafogo e ganhou o cartão vermelho. E olha o prejuízo, para recompor a defesa, Bonamigo colocou o zagueiro Hernando e tirou o artilheiro do time Fabrício Carvalho. E saiu irritado com o árbitro. O Botafogo teve 1 a mais por pouco tempo. Wellington dominou, Alex acertou a bola, o atacante do Goiás se jogou. E o árbitro, Cleber Assunção, não titubeou. Aplicou a lei da compensação e expulsou o jogador do Botafogo. Depois das expulsões, no segundo tempo, as emoções. Wellington, de cabeça, quase marcou para o Goiás. Cleber Gaúcho também levou o perigo. Túlio, do Botafogo, assustou a defesa do Goiás. E aos 28 minutos, André Lima sofreu falta na entrada da área e ganhou uma chance de ouro. O goleiro Arley posicionou a barreira do Goiás. O Botafogo também teve a sua, tirando a visão do goleiro. Juninho chutou forte, rasteiro e a bola passou. Empatando o jogo, quinto gol de Juninho no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ainda pressionou nos minutos finais, mas terminou assim. Goiás, terceiro colocado 1. Botafogo, líder invicto também.